Eu chegar e vou me transformar As plantas eu posso controlar Eu posso mandar te atacar Eu sou o personagem de um jogo Explanada Porque eu sou o Floralã Não adianta me soltar Porque eu vou multiplicar Todo mundo sabe que ninguém vai me encontrar Porque eu me escondo e que eu sou avogado Cuidado que o grudão acabou de chegar Um vômito caprichal na tua cara Eu vou tacar Não adianta tentar ganhar Porque eu vou te enrolar Você chegou e não vai mais voltar Porque no seu vídeo Eu vou voltar Todo mundo sabe que eu sou o perfil do E aí, eu vou se achar Tio, você vai te dar Eu sou o Fast Track Volta pro ataque Estou falando Eu não venho de dois Com meus onze olhos Eu vou te olhar E com meu raio Eu vou te atacar Eu vou te atacar E gigante, miniconsicante E o Gax, você não vai vencer Porque eu vou te bater Eu não vou ganhar, eu vou te destruir, eu vou pegar logo e se encontrei Tu não vai ganhar, porque eu vou te atacar, com os 19 anos eu vou brigar Cala a boca vocês dois, o que estou falando? Vem logo pra cá, o que eu tô mandando? Não vou te obedecer, eu vou atirar aqui, eu consigo ir no fundo, você vai perder Eu não vou ganhar, mas eu vou sair daqui, você se perdeu, eu vou ter que ser aqui Não adianta falar, porque eu vou voltar, e quando você chegar, você vai me alvejar Eu vou chegar, e muita soma, no 19 anos eu vou brigar Deixa o like, se inscreve no canal, você tem 40 inscritos, eu não me to aliviar Você é legal, toma, fica me devendo